Realizar o sonho da casa própria é um marco na vida de qualquer pessoa. A MRV Engenharia tem orgulho de trabalhar há mais de 39 anos, construindo lares de milhares de famílias. Cada depoimento é único, cada novo lar, uma conquista. Hoje você vai conhecer alguns dos responsáveis por criarem a nossa história. O programa Entrega dos Sonhos está aqui na Reserva Vila Natal, em Jaboatão dos Guararapes, Grande Recife, para apresentar para vocês o condomínio Vila das Castanheiras. Nós achamos um grupo de futuros moradores aqui do Vila das Castanheiras super felizes e fazendo a comemoração, não é assim, Eve? Com certeza, estamos aqui comemorando com nossos vizinhos esse dia tão especial que é a entrega dos nossos apartamentos. É uma luta, uma batalha muito grande e hoje é um dia de nos glorificarmos e nos alegrarmos com a vizinhança, com certeza, né? Vamos aqui abrir esse champanhe para comemorar a entrega das nossas chaves. Márcio, como que vocês ficaram conhecendo a MRV? A MRV a gente ficou conhecendo através do mercado, de amigos. Através de uma amiga dela da faculdade que trabalhava aqui como corretora e indicou para a gente. Meu marido viu o anúncio, gostou e aí decidiu comprar. Nós vimos no site da MRV, vimos o empreendimento e aí vimos conhecer aqui os outros condomínios, nos apaixonamos e decidimos comprar também. O que foi possível para vocês, assim, determinante na hora de fechar a compra, Eugênio? Foi, na verdade, foi a segurança, né? O principal. A facilidade que a MRV tem é parcelar o valor de entrada, que é muito difícil. E também outras taxas que outras construtoras cobram para a entrega de apartamentos que a MRV não cobra. E vocês chegaram a pesquisar em outras construtoras? Não, o que eu achei a MRV, como ela tem já o nome no mercado, eu não quis investir em uma que estivesse duvidosa. A MRV, assim, foi bem melhor do que os outros empreendimentos que a gente procurou, né? E foi o que mais, teve mais perto do que a gente esperava para uma casa própria, né? Para o primeiro apartamento. Ô, gente, durante as obras, vocês fizeram uso do portal? Sim, fizemos. Na verdade, eu que mais mexi na questão do portal, assim, da via de boleto, visualização de fotos. Vimos aí a progressão da obra, vimos a questão de papelada, documentação, tudo através do portal. Foi entregue no prazo, Douglas? Antes do prazo, inclusive. Se eu não me engano, estava para janeiro do ano que vem. Foi entregue e antecipado, na verdade. E a gente ficou mais feliz por isso. Quando receberam o telefone, me avisando que as chaves seriam entregues, qual foi a reação? Quanta? Nossa, gritar. E agradecer a Deus, né? Nossa, muita alegria. Passei uma mensagem para ela na hora, ela decidiu, deu um grito lá no trabalho. Ficou para todo mundo para avisar. A minha sogra estava perto também. Foi ótimo. Qual que é a sensação chegando aqui hoje e vendo o empreendimento pronto? Ai, 100% de satisfação. Muito feliz, né? Com todo o empreendimento e o que a gente chegou aqui, viu, né? O que a M&M tem proporcionado. Realmente cumpriu com o prometido. E a área de lazer, gente? Vocês já estão curtindo? Maravilhosa. Aquela piscina e aquele cantinho, quando eu tiver meus filhos também, para tomar banho naquela piscina. Tem o lazer para criança, salão de festa. Vamos aproveitar tudo. Tem uma área de lazer, uma área realmente de descanso. Sem contar a área verde, que a MRV ainda preservou bastante dentro do Vila Natal. Isso é muito bom para você dar uma caminhada final de tarde, início de manhã. É sempre bom. Conta para a gente o que o bairro tem realmente de bom, hein, Gleice? Ah, o bairro tem várias coisas a oferecer, né? Próxima estação, próximo ao centro, mercados, hospitais, tudo próximo, bem pertinho. Tem supermercado próximo, farmácia, escola, metrô, tudo próximo. É um dos melhores bairros, né, de Jaboatão. E o que você acha, Fabiano? Você vai deixar a Lidiane agora em segurança com portaria 24 horas? Ah, isso é muito bom. Dá uma tranquilidade para a gente sair, passar o dia no trabalho e retornar sabendo que está tudo seguro. Que a gente está sempre em contato com a portaria, sempre, assim, ciente de quem entra, de quem sai, né? Sinto segura, né? Por questão de eu trabalhar e ir para a faculdade, saber que a qualquer hora que eu venho para a reserva Vila Natal, eu vou ter uma segurança. Você já chegou a indicar a MRV para alguma amiga, parente? Já, já, cheguei a falar sim, falar e indicar. A gente já falou muito bem, indicou. Pode confiar que é uma empresa correta e de qualidade e pode comprar, pode confiar. Fala para essas pessoas que ainda não têm a casa própria e acham que é um sonho muito distante, o que você tem a dizer a eles? O que eu falo é que não percam tempo, né? Corra para a MRV e venha realizar seu sonho. É muito gratificante essa entrega dos sonhos, né? A gente vê que os moradores estão gostando muito do condomínio, estão elogiando bastante. Então, isso é muito gratificante porque a gente vê que o resultado de toda a equipe, o comprometimento, a dedicação de todos valeu a pena. A gente espera realmente que o sonho dos clientes seja concretizado. Porque isso a gente fez com muito carinho para que isso fosse realizado. Tudo valeu a pena, né? Todo o trajeto, toda a expectativa, ansiedade, valeu a pena. Para mim foi algo marcante. Quem vai ficar para o resto da minha vida lembrar daqui a um ano, dois anos, dez anos, quinze anos. Então, é algo que a gente tem planejado. A MRV tem realmente feito uma diferença muito grande no meio imobiliário. Acho que quando a empresa faz você acreditar que o sonho é possível, já é um diferencial enorme. Que eles continuem assim, né? Sendo eficazes na construção de apartamentos. Continuem sempre sendo assim, tão junto da gente e fornecendo o melhor para a sociedade. Que é disso aí que eu creio que o mundo precisa. De pessoas que sejam empenhadas e façam o melhor para a população. A MRV Engenharia é formada por milhares de profissionais que planejam e executam...